E aqui vai um forte abraço a toda a galera do Piauí Marcando presença nessa festa maravilhosa Simbora galera, ao vivo! Linda, põe uma flor no teu cabelo Bota o rosto na janela que eu quero te ver, amor Tô com saudade de você o tempo todo Sente falta do teu beijo, por isso vim te abraçar Há muito tempo eu tô te paquerando Desejando ter você comigo, eu quero te fazer mulher Morena, linda, flor, tu é desejo Quero prova do teu beijo doce com sabor de mel Morena, linda, flor, tu é desejo Quero prova do teu beijo doce com sabor de mel Morena, ai que bom que tu apareceu Morena, saiba que todo esse amor é teu Morena, linda, flor do pecado Quero você do meu lado e ser feliz ao lado teu Morena, ai que bom que tu apareceu Morena, saiba que todo esse amor é teu Morena, linda, flor do pecado Quero você do meu lado e ser feliz ao lado teu Linda, põe uma flor no teu cabelo Bota o rosto na janela que eu quero te ver, amor Tô com saudade de você o tempo todo Sente falta do teu beijo, por isso vim te abraçar Há muito tempo eu tô te paquerando Desejando ter você comigo, eu quero te fazer mulher Morena, linda, flor, tu é desejo Quero prova do teu beijo doce com sabor de mel Morena, linda, flor, tu é desejo Quero prova do teu beijo doce com sabor de mel Morena, ai que bom que tu apareceu Morena, saiba que todo esse amor é teu Morena, linda, flor do pecado Quero você do meu lado e ser feliz ao lado teu Morena, ai que bom que tu apareceu Morena, saiba que todo esse amor é teu Morena, linda, flor do pecado Quero você do meu lado e ser feliz ao lado teu Forte abraço a todas as morenas do Brasil É pra você, gatinho É o Luciano do Acordeon É o Luciano do Acordeon